Eu tenho um recado de Deus para você. Preste bem atenção no que eu vou te falar. E o que eu vou te falar é uma resposta de algumas conversas com Deus que você já teve. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Você já se perguntou e já perguntou a Deus por que Ele permitiu que você passasse por algumas situações. Você já perguntou a Deus e já se perguntou também. Até porque Deus permitiu que você passasse por algumas perdas. Por algum momento de lágrima, de angústia. Se você é uma pessoa tão boa. Se você é uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque Deus permitiu que algumas situações acontecessem na sua vida. Você já se perguntou por que comigo. Por que isso está acontecendo justamente comigo Senhor. Tá bom. Deixa eu te falar o que Deus manda te entregar. Deus, Ele manda te dizer. Que até nas perdas. Até nas perdas Ele trabalha na vida de quem Ele escolhe. Porque nas perdas Deus te ensina. Porque nas perdas Deus te fortalece. Existem perdas. Existem perdas que no momento é algo que dói. Existem perdas que você tem. Que naquele momento você chora. Que naquele momento você abala o teu coração. Mas pode ter certeza. Mas pode ter certeza. Que depois que tudo passa. Você é uma pessoa muito mais forte. Quando Deus quis preparar o povo dEle para viver grandes vitórias. Sabe para onde Ele levou o povo dEle? Para o deserto. Para o deserto. Não esqueça que a Bíblia diz. Que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto. Porém, depois que Ele venceu o deserto. A Bíblia diz que os anjos desceram. E vieram servi-Lo. Depois que esse deserto passa. O anjo da resposta vem ao seu encontro. Aleluia. Pode ter certeza. Que aquilo que eu estou falando vem de Deus para a sua vida. Eu estou sentindo Deus aqui me direcionando para falar para você. E eu sei que esta revelação vai chegar até pessoas que eu não conheço. E pessoas que nem me conhecem. Mas você não precisa me conhecer. E nem eu preciso te conhecer para Deus falar contigo. Porque Deus tem os meios de fazer. Deus tem os meios dEle. De fazer as suas mensagens. Suas revelações. Chegar em quem Ele escolhe. Acalma o teu coração. Porque Deus tem um cuidado na tua vida. Acalma o teu coração. Eu estou trazendo nesse áudio uma resposta. De algumas orações. E de alguns pensamentos que você já teve. Por que Deus permitiu essa perda? Por que Deus permitiu essa luta? Por que Deus permitiu essa decepção? E o Senhor diz para você. Até nas lutas, nas perdas e nas decepções. Eu trabalho na tua vida. Eu te fortaleço. Eu permito a luta. Permito a prova. Mas tão somente depois disso eu trago a bênção. Eu trago a vitória. E é nessa luta. E é nessa luta, nessa prova. Que eu permiti que você passasse. Que eu gerei. E estou gerando. O seu testemunho. O seu milagre. E a sua vitória. Você crê? Nesse momento que esse áudio está chegando até você. Pode ter certeza. Que aí do seu lado tem um anjo de resposta. Aleluia. Aleluia. Aí do seu lado tem um anjo de resposta. Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus são aqueles que levam a resposta para quem Deus escolhe. E debaixo desta palavra revelada. Eu quero orar pela sua vida. Abra o teu coração. Porque Deus ele vai te abençoar. Porque Deus ele vai trazer um mover dele para a sua vida. Antes de eu orar. Eu queria te fazer um pedido. Eu gostaria que você nesse momento. No nosso canal do Youtube. Deixasse nesta oração agora que eu vou fazer. Aí embaixo tem gostei. Eu gostaria que você apertasse em gostei. Porque quando você faz isso. Você está mandando uma mensagem para o Youtube. Que aquilo que você está ouvindo. Não é algo ruim. Não é algo que ofende as pessoas. Mas é algo que ajuda. Então é muito importante você fazer isso. Se esse canal tem sido bênção na sua vida. Eu gostaria que você sempre deixasse em todas as orações. Vídeos. O seu gostei. Tá bom? E também se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Sabe qual é a importância disso? Se você apertar aí você não vai pagar nada. Todas as vezes que eu colocar uma oração ou algo aqui. Você vai receber no seu celular. Então aperte aí agora em inscrever-se. Tá bom? E eu gostaria também que você deixasse os seus pedidos de oração. Eu vou te adotar nas minhas orações. Vou orar pela sua vida. Deixe os pedidos de oração aí nos comentários. Tá bom? Debaixo desta palavra revelada. Que eu acabei de te entregar. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus. E nosso amado Pai. A tua palavra diz Senhor. Que o Senhor revela o oculto e o escondido. Que o Senhor mora na luz. E o Senhor sabe quem está em trevas. Eu tenho uma certeza que esta revelação. Esta palavra revelada. Esta oração. Não está chegando nesta pessoa à toa. Eu tenho certeza que isso faz parte de um trabalhar. De uma agir de Deus na vida dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso. Deus, dono da última palavra. Quantas vezes, Pai, esta pessoa se perguntou. Por que o Senhor permitiu que acontecesse a luta, a prova, as lágrimas? Porém, esta pessoa não sabia que tudo isso fazia e faz parte de um grande trabalhar. É nessa luta e nessa prova que o testemunho desta pessoa está sendo gerado. E em breve esta pessoa vai ter uma grande história de vitória para contar. Dá força a esta pessoa, Pai. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Dá força a esta pessoa. Eu sei que no momento que esta pessoa está ouvindo esta oração, tem um anjo de resposta. Aí, meu Pai, do lado desta pessoa, meu Deus, para entregar a resposta, a vitória, o milagre, a providência, a dupla honra, o tempo de exaltação que chega na vida desta pessoa. Pela fé, tudo começa agora, meu Deus, tudo começa agora a ser abençoado nesta vida. E até aquilo que estava dando errado, passa a dar certo a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós te perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém e diga graças a Deus. Amém? Você toma posse? Eu gostaria que você deixasse Deus te usar e enviasse estas orações, esta oração específica de hoje. Eu gostaria que você enviasse para os seus familiares, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você deseja abençoar. Pode ter certeza que essas pessoas vão te agradecer muito, porque a Bíblia diz que uma oração vale muito nos seus efeitos. E se você não me conhece, e por um agir de Deus, esta oração, esta palavra revelada chegou até você, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. E se você tem Instagram e não me segue, eu gostaria que você me seguisse no Instagram. Aliás, seria um prazer para mim ter você lá. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Me siga lá. Toda semana eu tenho feito a live das divinas revelações. Eu quero chamar você pelo seu nome e entregar tudo aquilo que Deus ele mandar. Tá certo? E se você está em Salvador, Bahia, eu quero te convidar para nesta próxima sexta-feira. Sexta-feira eu faço uma reunião que é conhecida como a verdadeira quebra de maldição. Eu recebo pessoas de todos os lugares do Brasil. A nossa igreja, a sede estadual, fica dentro do Shopping da Gente. O Shopping da Gente, ele fica no Iguatemi, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao metrô do Detran. Eu vou estar em dois cultos, às oito da manhã e às dez da manhã. Isso mesmo. Devido à grande multidão que tem ido, eu faço dois cultos pela manhã, às oito e às dez da manhã. Se você estiver em Salvador, Bahia, região metropolitana, se dê uma chance de ser feliz. Esteja lá conosco. Que Jeová Rafa te abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho